Calma, calma pessoal, ainda vou te começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá. Pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal. E faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto e agora sim, fiquem com o vídeo. Bom pessoal, tamo aqui hoje para um vídeo diferente, tá? Hoje a gente vai tá apresentando mais um jogo aqui no canal, um jogo que lançou recentemente no estilo Battlegrounds, que no caso aquele estilo de jogo, né, PvP, player contra player, né, que normalmente eu não jogo muito, não costumo trazer muito aqui no canal. Só que dessa vez é interessante porque além de ser um jogo que meu irmão joga bastante, ele gostou e fala que, bom, ele falou que vale a pena, então por que não trazer aqui? O jogo em questão é o 6 Battlegrounds, eu digo logo, ele é muito bem feito com relação à qualidade no PvP, tenho certeza que muitos pessoas vão acabar gostando do jogo. Atualmente ele tá com uma média aqui de 10k, 8k de players, tá? Se não me engano é mais ou menos isso, tá? Nos finais de semana é uns 11k pelo que eu me acordo, então, já sabem, bora pra dentro do game ver como que ele é, porque logo de começo ele já tá bem interessante. Então, bora lá pegar e passar um resumo para vocês. Bom, bora lá então, né, pessoal? Hoje a gente vai tá primeiramente fazendo um teste aqui de cada um dos personagens. Vou dar foco realmente em mostrar cada uma das habilidades, principalmente aqui do Luffy, G5 e também do Sandy, tá? Porque, na verdade, do Luffy e do Sandy em si, porque não tem só o G5 aqui, né? Infelizmente não tem como mostrar todas as habilidades do Zoro, porque não estão todas prontas, o que é uma parada normal, tá? Pra quem nunca jogou Battlegrounds, normalmente, pelo menos os que eu tô vendo lançando recentemente, sempre chegam com pouco personagem. Às vezes alguns não estão prontos, não é tão que o Zoro, se não me engano, precisa de uma Game Pass pra você jogar com ele, testar ele logo, tá? E isso é normal, tá? Só que aquilo, já que não tem tanto personagem, já que tem só 3, no que esse jogo se destaca? Como eu tinha dito anteriormente, tá a qualidade, cara, porque todos os personagens, as habilidades, independente de qual for a habilidade, tá tudo muito bem feito, cara. Então, sério, tá bem legal aqui. Eu acho que no começo do vídeo eu devo ter mostrado um pouco do G5. Então é isso, basicamente, tá? E antes que eu me esqueça, pra quem curte esse tipo de vídeo aqui, pra quem tiver alguma recomendação de jogo, já peço logo que recomende aí nos comentários. Deixe seu comentário que achou do game, tá? Que é muito importante. Peço que pra quem é novo, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho. Lá no TikTok, se eu não me engano, eu já devo ter postado os 3 vídeos, no caso, 2 vídeos, eu acho, já, desse jogo. Que, no caso, foi o do Sandy e o do Gear 5 e do Luffy, tá? Que foram o Showcase, tá, rapaziada? Porém, vai ter mais. E também, deixe seu like e compartilhe o vídeo, que ajuda muito, tá? E agora sim, sem muito mais enrolações, bora lá. Temos uma lista aqui de acessórios. Eu não vou dar muito ênfase nessa lista aqui, mas basicamente você consegue comprar com as moedas que você ganha jogando o game, tá, rapaziada? Então, tá aí a lista pra quem não tinha visto ainda, né? Pra quem não entrou no game, é isso aqui, tá? Mas bora lá. Personagem, vou começar primeiramente pelo Luffy, tá? Que, bom, eu acho que é o que o pessoal mais tá hypado pra ver em si. Mapa normal, não tem muito o que realmente apresentar de diferente aqui. A gente tem que ter aqui, no caso, deixa eu ver o que é isso aqui. No caso, é uma lista, né, aqui, no caso, dos melhores plays, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Usuário com maior contagem de mortes, que, no caso, né, é o que mais matou, aparentemente. Usuário com maior contagem... Ah, não, é totalmente a mesma lista aqui, no caso. Os dois são a mesma coisa aqui, né? No caso, tá aquele cara lá, o Whitehead, né? 2.500, cara, isso é muita coisa, velho. Mas beleza, bora logo começar aqui, logo, um pouco do showcase do Luffy. Primeiramente, o pistola, né? Esse aqui, normal. Tem a terra aqui, por sinal, né? O Gatling de Falcão. Vou até colocar o fone, que eu tô sem, né, cara? Então, já bora colocar aqui logo, né? Pra gente ver aqui cada um dos golpes, né? Agora, com o efeito sonoro, né? Bora lá, então. O Falcão aqui, né? Ah, no caso, esse aqui é o Barragem, né, cara? O Gatling, exatamente, Gatling, né? O próximo é o Falcão Vermelho. Eu nem lembro, cara, Gatling de Falcão. Eu não lembro se era esse o nome. Eu só chamava de Gatling, mas tudo bem. É Falcão Vermelho, que é esse aqui. Bem legal, né? Esse golpe em si, né, cara? E o Foguete, né? Que é basicamente aquela parada que o Luffy meio que agarra o cara, né? E vai pra cima dele, ó. Basicamente isso aí. Até errei, por sinal, né? Mas basicamente vai dar o... No caso, vai acertar o cara. O cara vai cair no exato local. Ele nem vai pra outro local em si. E é isso. Esse aqui, no caso, é o modo normal do Luffy. Só que agora tem que ter o Despertar pra mostrar aqui. Pra poder encher essa barra aqui roxa, né? Então, vou tá enchendo ela. Quando ela estiver cheia completamente, eu já mostro aqui o G5. Bom, bora lá. Então, a barra já vai ficar cheia aqui, no caso, né? Então, já dá o golpe aqui. Agora, Gatling, né? Pra jogar o cara pra longe. Utiliza aqui agora o Falcão Vermelho. Avança aqui, né? E termina com o Foguete, né, cara? Eu acho que a barra tá cheia. Não, falta só mais um pouquinho. Então, só o Pisto aqui agora, né? Beleza, vai carregar o Pisto agora. Utiliza aqui uma vez. Pronto, a Awakening carregada, né? Ah, e uma coisa que eu não mostrei, rapaziada. O Gatling de Falcão. Vou até aproveitar pra mostrar logo aqui pra vocês. Antes de eu pegar, né? E mostrar aqui o Despertar, né, cara? Antes que eu me esqueça aqui. Que, basicamente, o Gatling, ele tem uma finalização, tá? Pra quem não sabe. Então, pegar aqui, ó. Dar mais esse combinho aqui. Agora é só citar mais um golpe aqui. Pronto. Agora acerta isso aqui. Pronto, ó. Tem a finalização aí, no caso, né? E o Falcão Vermelho é quase que a mesma coisa. Então, agora sim, Despertar do Luffy. No caso... Ah, eu me esqueci como era, cara. Pô, eu tinha esquecido de comentar aqui, né? Mas vou tentar Despertar novamente aqui pra vocês verem, tá? Que, basicamente, funciona aqui nem como é no anime, né? Pro Luffy despertar, ele teve primeiramente, né? Morrer, né, cara? Digamos assim. Então, eu vou ter que perder toda a minha vida. E quando ela zerar, quando eu tiver com isso aqui ativado, né? Que eu vou ativar, realmente, o Awakening, né? Como se fosse, realmente, uma ressurreição aí, né? Uma segunda chance. Então... É, mais um corte aqui, né? Fazer o quê? Bom, bora lá, então, né, pessoal? Vou mostrar aqui agora para vocês aqui o Despertar aqui agora, né? Então, eu já aperto aqui pra rever. Agora ele vai dar o último combo aí. E agora eu vou estar revivendo, né? Só que agora com o G5, né? Aí toda a animação, né? Cara, muito massa pra perto. Agora a movimentação mudou. Como vocês podem ver aqui, os golpes também. Como, por exemplo, o Kaminari. Que é um raio, né? Muito massa. O Gigante, que, bom, como o próprio nome diz, você fica gigante. Bem massa também. Não carregou, mas basicamente ficou com a nossa skin. O Fukuro, que é esse Benki, que é meio que... Ah, é um agarrão. Eu errei o Fukuro. Vou mostrar novamente o que eu acho que dá pra mostrar antes de acabar a forma. E, obviamente, o Baj Rangigan, que é esse Benki, que... Eu não tô conseguindo usar o Baj Rangigan, mas dá pra usar ele. Eu vou mostrar pra vocês. Calma aí que eu já mostro já. Mas, primeiramente, bora utilizar aqui o Fukuro. Tá, bora ver então aqui o Fukuro agora, né? No caso, que é esse daqui, ó. Que é um agarrão aí. Muito massa, diga-se de passagem, né? Só que o Baj Rangigan bugou, infelizmente, né, rapaziada? Como eu joguei recente, bom, vai acontecer, né? Então, bora pegar aqui e ativar novamente a forma, no caso, né? E torcer pra que o Baj Rangigan funcione. Acho que se eu utilizar de primeira ele, deve funcionar. Pelo menos eu acredito que deva funcionar, né? Bom, agora sim, bora tá vendo aqui, finalmente, rapaziada. Do Gear 5, aqui no caso, o Baj Rangigan, né? Bora ver como que tá ele aqui no game. Lembrando que tem trilha, tá? Eu acho que deve tá saindo tudo certinho a trilha aí pra vocês, tá? Se não der pra ouvir, né? Fica avisado, né? Que tem tudo... Tem as falas, tudo certinho, né? Cara, ele tá bem feito. Se bobear, esse deve ser o Baj Rangigan mais bem feito que tem no Roblox, né, cara? Eu não sei qual que seria. Tipo, comenta aí. Tem algum melhor que esse aí, cara? Que até agora, acho que esse foi o mais bem feito. E tem o do Fruit Battleground, se não me engano. O Fruit Battleground também é insanamente bem feito, né? Mas esse aqui também tá bem legal, cara. E esse é, no caso, o Gear 5, né? Do Luffy em si. Agora, bora tá testando aqui o Sandy, né, cara? Até porque, velho, o Sandy também... Bom, se o Luffy tá legal, o Sandy tá um absurdo também, cara, de bom. Então, bora lá testar o Sandy aqui agora, né? Vai. Quero escolher aqui, vai. Dá pra escolher agora aqui, ó. Então, escolhe aqui logo, né? Pronto, trocou. Não, ainda não trocou. Calma aí. Vai, troca. Pronto, agora sim, trocou, né? E bora lá fazer um teste. Cadê o NPC, cara, aqui agora? Tá, bora lá então ver aqui os golpes do Sandy. Primeiramente, esse aqui, né? Que é o giro dele, né? Que eu não consigo ler o nome ali. Deixa eu ver se eu consigo curto de... Ah, eu não vou conseguir ler isso aqui. Mas é o golpe 1, no caso, aqui, né? O tiro de grelha, que é esse bem aqui, no caso, né? Um avanço. Eu não vou ler o terceiro, mas... Bom, o terceiro golpe, que a gente pode tá carregando aqui. E dá meio que essa enterrada aqui, no caso. Dá um pisão no chão, né, cara? E a gente segura mesmo. Se a gente quiser, a gente pode segurar ou tacar de primeiro isso aqui. Vocês vão ver depois, tá? É, eu vou mostrar uma segunda vez. E também esse aqui, que é o quarto golpe. Que é, no caso, um counter, tá? Que eu também vou mostrar depois, tá, rapaziada? Vou mostrar aqui, novamente, pra vocês aqui, no caso, o três. Agora, sem apertar mais de uma vez, ó. Como vocês podem ver, bem legal, né? Eu não sei se dá mais dano. Sinceramente, eu acho que não muda o dano. Eu acho, tá? Dá pra confirmar isso agora também. Mas, pera aí. Bora só testar aqui a quarta habilidade, ó. Cadê? Calma aí, beleza. Agora sim, quarta habilidade, ó. Deu o segundo golpe, vai. Aí, ó. No caso aí, né? Um contra-ataque, né? Um, novamente, aqui, pra quem não entendeu, né? Bem legal, né, rapaziada? O com o case aqui. Eu vou até apertar ali, cadê? Segura aqui, vai. Deixa eu acertar bem aqui embaixo. Errei, cara. É porque tem que acertar o alcance. Eu acho que só ficar um pouquinho mais longe que é certo, né? Então, dá pra mostrar aqui pra vocês, né? Apesar que, quer saber... É, eu vou mostrar, eu vou mostrar, vai. Eu acho importante mostrar isso aqui. Bora pegar aqui, novamente, né? Bora pegar aqui, dar os golpes dele aqui, né? Pra gente já pegar, carregar pelo menos a barra de super, né, cara? Aí, beleza. Derrotei ele aqui, né? Bora testar agora o com o case lá, novamente, né? Cadê? Só fica nessa distância. Cadê? Fica nessa distância bem aqui, ó. Aqui, mais ou menos. E agora vai. Bora ver se acerta lá. Acertou, né? Um golpe, quanto de dano? Doze. Beleza, doze de dano. Agora eu vou tentar sem segurar, tipo, mais um pouco, né? Eu vou direto. No primeiro game que ele der aqui, a gente já pega já e utiliza a habilidade. Então, pega aqui, né? E testa aqui o com o case agora, né? Ok, testei. Eu errei. Mano, como é que eu errei isso, velho? Não é possível não, velho. Eu errei o alcance, mano. Tá, beleza. Então, bora pegar aí, pelo menos, encher aqui a barra logo, né, rapaziada? Pra poder logo utilizar aqui as habilidades lá do super. Então, giro aqui. Ok, né? Tudo bem. Agora a gente já pega aqui o count, né? Agora. Boa. Dá pra continuar o combo? Nem dá pra continuar o combo, né, cara? Infelizmente. Bora testar aqui agora, ó. Vai. Agora eu acertei. Acertei. Quanto de dano? Eu não sei. Mas vocês vejam aí depois, tá? Se deu um pouco mais de dano aí. Eu acho que não deve mudar em nada, né? Sinceramente. Eu acho que é mais pra aquela parada, tipo, de tu segurar, assim, pra ver, tipo, qual será o melhor local, realmente, né? Acho que é esse tipo de coisa. Mas tudo bem, vai. Depois a gente vê isso aí novamente, se possível. Então, bora pegar aqui. Vai. Vou avançar nele aqui, né? E bora enxergar. Quando estiver cheio, eu já volto aqui pra mostrar pra vocês aqui o despertado Sandy. Ok. Agora sim, bora estar vendo aqui com vocês o despertado Sandy, né, rapaziada? Cara, muito massa. Papo reto. Os golpes, eu acho que mudaram bastante, se eu não me engano, né? Alguns deles, ó. Como, por exemplo, o primeiro aí. Muito massa, né? Diga-se de passagem. Bora pegar e avançar aqui novamente aqui no bot, né, cara? No caso. E agora a segunda habilidade. Bora ver aqui, ó. Que é basicamente bem parecido com o que era o terceiro ali no normal, né? Que matou o cara, velho. Acho que matou ele. Matou, velho, mano. Dá muito dano esse papo reto. Bom, o terceiro agora é o espectro, que é esse bem aqui. Que é meio que um agarrão, né? Bem legal mesmo, não. É um agarrão no caso, né? E o explosão, que é o quarto, que é esse bem aqui. Que bugou? Oxe, bugou simplesmente o golpe ou não? É, acabou bugando. A gente vai ter que ativar novamente o awakening, cara. Por algum motivo, né? Não entendo muito bem, mas tá bugando de vez em quando. Mas tudo bem, né? Fazer o que, né? Tá, agora sim. Bora ver como é que tá aqui o quarto golpe aqui. Da ultimate do Sanji, né? Cara, isso tá muito bem feito, velho. Papo reto. Eu não lembro se dá IK, tá? Mas deve dar muito dano. Lembro que o base de gigança não me ganha tirar metade da vida, tá? Então, cara. Levando em conta que é um agarrão, né? Só pegando uma pessoa aqui, né? Isso deve ser absurdamente forte, velho. É. Legal. Muito forte. Mas beleza. Esse, no caso, seria o Sanji. Agora sim, bora tá vendo como é que tá o Zoro, né? O Zoro, ele não tá finalizado aí, como eu tinha comentado, né? Só que ele já tem algumas habilidades. Então, acho que vale a pena mostrar aqui pra vocês agora, né? Então, bora ver como é que tá esse personagem aqui agora, né, rapaziada? Ok. Selecionado o Zoro aqui, né? Ele tem aqui o Onigiri, o Canção do Lobo, esse porra de ali. No caso, Canção do Leão, como tá ali, eu acho, né? Então, bora testar aqui o Onigiri primeiramente, né? Bem legal, diga-se de passagem, né? O Campeão do Leão, que é esse bem aqui. Bem legal. Até errei, por sinal, né? Mas a gente vai testar novamente. O Fênix, que é esse bem aqui, ó. Que eu acho que dá pra segurar, se não me engano, o Fênix, se eu tô errado. Não sei. Tem a quarta habilidade, que é esse aqui, ó. Bem legal. No geral, bacana. O M1 não é tão diferente em si, né? No caso, no resultado dele. Mas é legal também, ó. Exatamente, ó. Se a gente segura o 3 ali, vai com aquela outra... Fica roxo, no caso, o golpe, né? Eu acho que dá um pouquinho mais de dano, acredito eu, né? Nesse caso, né? Testar aqui novamente o 2 aí, né? Bem legal, né, cara? Diga-se de passagem. Onigiri. Segura aqui. Taca no oponente ali, né? Bacana, cara. No geral, primeiros golpes aqui dos ouro. Bem bonitos, né, cara? Tipo, de qualidade. Tipo, de efeito. Só, mano, no geral, tá muito legal, velho, isso aqui. Tá muito legal. Taca o nível pra longe, né? Agora, né? Teste novamente com o 3. Da hora. Acabei errando. O 3, eu acho que é um pouco mais complicado de acertar, né? Simplesmente, né, cara? Beleza, é isso aí. Esse, no caso aqui, é o Zoro normal, né? Agora, no caso, as 4 habilidades do Zoro antes do Awakening, no caso, né? E agora, bora tentar pegar o Awakening aqui pra ver como que é, né? Porque ele não tá completamente pronto, como eu tava comentando, né? Mas, já dá pra ter uma base de como ele vai ser, né, futuramente, né? Então, é isso. Quando eu deixei a barra aqui, eu volto pra mostrar pra vocês, ok? Ok, agora, simbora, tá vendo aqui o despertar do Zoro, né, rapaziada? Cara, nossa, é muito bem feito, velho. Papo, isso é absurdamente bem feito. E os golpes, no caso, né? No caso, tem o Onigiri, que eu acho que foi o único que mudou, ou não? Não, o Onigiri não mudou. Acho que, na verdade, nenhum golpe mudou, né, cara? Eu acho que só tem o despertar agora ativado, né? Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. E agora o último. É, o Zoro tá a mesma coisa, né, no caso. Só, tipo, o que mudou realmente foi, tipo, o M1, acho, né? Talvez tenha mudado aí. É, não. É, basicamente a mesma coisa sem o despertar, né? Só que eles já ativaram aqui pra gente ver como é que vai ser, no caso, quando tiver tudo pronto, né? Muito bonito. Mostrou tudo, né, rapaziada? Bora pegar, né? E bora ver aqui agora no PvP normal, né? Por que não? Bora lá. Bom, bora lá então, né, rapaziada? Tamo aqui agora no PvP, né? Então já chega aqui no carinha já logo, né? Dá o combo normal nele aqui, né? Aqui, Gatling. Acabei errando o Gatling. Ou não. É, errei no caso. Beleza, ele deu o golpe dele aí, né? Já distanciou aqui um pouquinho. Taca o foguete ali nele. Acabei errando. Taca isso aqui. Acertei? É, acertei. Eu acabei acertando, achei que eu tinha errado também. Mas beleza, avança aqui. Derrotei o carinha. Boa. E é isso, basicamente. Mano, por sinal, eu vou até analisar pra ver qual que o pessoal maior tá utilizando. Não tem ninguém com o Zoro, né? Obviamente, né? Porque o Zoro é pago, então normalmente não teria muito play, né? É, a grande maioria tá realmente com a do Luffy, né, cara? Que tá forte, tá? Diga-se de passagem, mano. O Luffy, principalmente o Bad Rang, é muito bom pra farmar kill, cara. Nossa, o Bad Rang é muito legal pra farmar kill aqui. Tipo, no bom sentido, tá? Porque, cara, é... Tipo, o Bad Rang, ele... Tipo, o alcance dele é muito grande, velho. Então, tipo, normalmente... Nossa, o cara me atacou no meio do combo, velho. Beleza, né? Beleza. Ah, e lembrei que eu não tô jogando tanto, tá, rapaziada? Mas eu até tô com feliz, cara. O bom é que o jogo é simples, né? Tipo, ele não é tão difícil assim, ó. O cara adivinha ali, vou adivinha aqui também, né? Acerto que o pistol. Errei. Boa. Cadê? Opa! Ai! Não, me acertou. Aí o cara jogou bem, eu acho, né? Vai acerto aqui. Será que eu acertei? Nossa, eu errei. Eu acho que foi por muito pouco que eu devia ter errado. Ele acertou o dele também, no caso, né? Ele acertou o dele, né? De frente de mim. Mas beleza. Vai, acerta isso aqui agora. Ataque na parede. Acerta isso aqui. Acertei? É, deu alcance no caso, né? Ele me derrubou ele no chão. Eu acertei aqui na cagada pura. Mas beleza, acertei. O importante é isso. O importante era acertar, né? Mas beleza, vai. Será que eu consigo matar ele primeiro ou não, velho? É, eu acho que eu vou acabar morrendo aqui, rapaziada. Ou não, não sei. Bora ver aqui, ó. Nossa, eu consegui? É, consegui, cara. Consegui derrotar o cara. Achei que eu ia perder aqui agora, velho. Nossa, eu tô jogando mal. Mas beleza, deu pra matar ele ali, né? Eu quero pelo menos utilizar um bad hang, né, rapaziada? Porque, mano... Sei lá, né? Eu quero mostrar pra você como é que é a parada do bad hang. Porque, mano, é bizarro, velho. Cadê? O cara tá ali no caso. Bora matar ele com isso aqui mesmo, né, velho? Porque eu não quero atrapalhar o PvP dos outros. Opa! Tinha que não, né? Ah, ele me acertou sem querer, velho. Droga. Errou ali. Beleza. Vai, acerta isso aqui. Nossa, já chegou uns três aí. Tá lá o Yuta também no meio, né? Nossa, velho. Vai, acertei um aí. Boa. O importante acertar, porque eu quero acertar o bad hang, né, velho? Acertando aqui tá bom já. Cadê? Opa. Nossa, o Yuta joga bem, hein? O Yuta tem uma noção de distância aqui até que boa. Beleza? Vai, distância aqui um pouquinho agora, né? Ok. Eu tenho que ter acertar de primeiro. Calma, vai. Nossa, não avançou, velho. Que triste, velho. É, eu acertei, na verdade. Nossa, achei que eu tinha errado o cara aqui, velho. Vai, beleza. Acerta isso aqui. Ok. Acerta aqui agora. Ah, errei o Gatling, velho. Nossa, eu tenho que lembrar que eu tenho que avançar no Gatling, velho. Mas cadê? Bora ver aqui no caso, né? Para que eu como do cara. Sem querer eu parei ele ali, né? Mas tudo bem, deu certo. Opa. Acertou ali. Não errei. Ó, esse aqui tá com o do Sandy, pelo menos, né, cara? Mas tem muita pouca gente com o do Sandy, velho. A grande parte tá realmente com a do Luffy mesmo, né? Jogando. Até porque a do Luffy tá, mano... Nossa, velho. Mas beleza, vai. Acertei o que eu acho. Errei, eu acho, na verdade, né? Tudo bem. Acerto o Gatling aqui. Errei, infelizmente. Consegui acertar o foguete? Tá, eu acho que eu acertei o foguete. Eu não olhei pra barra ali e se encheu. Acho que eu devo ter acertado, né? Mas beleza, vai. Avança nesse aqui, vai. Avança. Ok. Pula. Salta. Boa. Acerta ali. Nossa. Pera aí. Alguém acertou... Ah, nossa. Que susto, velho. Eu achei que ninguém tinha ativado o Bajang, velho. Mas vai ativar, né? Certeza. Cadê o cara? É, o cara vai ativar o Bajang ali. Certeza, velho. Mano, já distanciei aqui. Será que eu consigo fugir do Bajang, velho? Eu não sei se eu consigo fugir dele. Cadê? Vai, vai. Não, não. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí que eu tô fugindo também aqui, velho. Cadê? Será que eu consigo acertar o Gatling? Acertei o Gatling. Boa. Acertei isso aqui agora. Vai, já vai pra lá, já, velho. Seja você acertado aqui. Eu não quero, não. Mas cadê? Acertei isso aqui. Só que, mano, olha isso, velho. Olha o tamanho do efeito Bajang, velho. É gigantesca essa parada pra burrer, tá, rapaziada? Eu tô sem vida alguma, né? Acabei morrendo. Tudo bem, né? Tô quase com a barra cheia ali. E agora vai dar pra pelo menos ativar o meu, né, cara? Cadê? Bora. Se eu for acertar mais um KNB aqui, ó. Cadê esse aqui, ó. Vai. Acertei ele. Droga, acabei errando, velho. Nossa, mano. Pô, calma. É isso aqui, velho. Vou ser intrometido. Vou ser intrometido mesmo. Bora. Acertei aqui. Droga. Mano, tem que acertar algum golpe aí, velho. Tem que entrar algum golpe. Se entrar algum golpe, já vale. Pronto, acertei. Não foi. Oxe. Não entendi. Não foi, não? Não acertei aqui também. Oxe, cara. Não tá acertando aqui, não, velho. Cadê? Beleza. Agora sim. Agora é só eu levar um pouco de dano. Quando eu tiver quase sem vida, aí eu ativo, no caso, né? Cadê? Vai ficar até parado aqui. Quando eles me matarem, a gente ativa aqui. Ok. Agora ativa aqui. Será que dá tempo de ativar? Ativei. Boa. Consegui, cara. Consegui aqui. Mano, eu vou direto. Não vou nem pensar em outra habilidade. Vai direto o Bajin Hang Gank mesmo, velho. Ok. Ativei ali, né? Então já pega e vem aqui pro meio e Bajin Hang. Será que dá? Ah, tu tá me zoando aqui, bugou. Aí. Beleza. Foi. Achei que tinha bugado, velho. Bora ver. Será que consigo acertar alguém ou todo mundo vai pro canto? Acho que todo mundo vai pro canto, né? Certeza. Será, velho? Bora ver aí se eu consigo acertar alguém. Bom, se eu acertar, eu vou ganhar ponto ali, né? Mas eu acho que eu não vou acertar não, cara. Bora ver aí, né? Ok, demora. Nossa, é toda uma cutscene, velho. Quantos segundos? Quantos segundos dura isso aí? Será que 15 segundos? 10? Não sei. Beleza. Ativei aí. Será que foi alguém? Não, todo mundo saiu. Não? Oxe, eu acertei alguém? É, eu matei 3 lá, eu acho, né? Eu não sei quanto dinheiro que dá por cada kill. Acho que eu matei uns 3 antes de usar isso aí, né? É isso. Mas esse é o jogo, rapaziada. Esse é o 6 Battlegrounds. Uma nota, levando em conta os Battlegrounds que eu já joguei, no caso, que eu já vi, né? Eu acho que eu dou um 8, cara. Não me surpreendeu, sinceramente, tipo, tanto. Até porque, cara, jogo Battlegrounds, sem brincadeira, rapaziada, é bizarro. Todos são muito bem feitos, cara. Tipo, é efeito sonoro, no geral. Pra quem joga o Saitama, por exemplo, que eu acho que não é esse o nome, pra ser bem sincero, do Battlegrounds que eu tô falando. Vou lembrar de deixar ele na tela, que eu acho que é o melhorzinho, por enquanto, né? E, cara, é bizarro aquele jogo. Ele é muito bem feito, mas também tá bem legal. Recomendo pra quem joga o John Peace, é uma boa vocês darem uma chance pra esse jogo. Tem já alguns disponíveis, como o Fruit, que eu sei que é bem legal. Mas esse aqui, cara, como você só tem que entrar e jogar, simplesmente, acho que compensa vocês darem uma olhada, tá? Porque não precisa nem farmar, nem nada do tipo. Até porque o Fruit, ele agacha, se eu não me engano. Então é isso. Fica a recomendação aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Tamo junto. E até a próxima. Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença. Poxa esse apoio, a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.